A maioria dos fumantes não vão passar dos 60 anos. Os riscos do tabagismo para a saúde. Quando a pessoa fuma, ela ingere milhares de substâncias. A que tem efeito cerebral é a nicotina. A nicotina é uma droga peculiar. Ninguém percebe o efeito e por isso ela sempre foi utilizada socialmente de uma forma impune. O psiquiatra Ângelo Campana discute a dependência química do cigarro no primeiro passo. Sábado, 15 para 1 da tarde. Sábado, 15 para 1 da tarde.